Uma falta de visão que vai complicar ainda mais as relações diplomáticas. Foi assim que Moscou definiu nesta terça-feira a decisão de vários países europeus de expulsar dezenas de diplomatas russos nas últimas horas devido à ofensiva na Ucrânia. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que isso levará inevitavelmente a medidas de retaliação. Itália, Dinamarca, Suécia e Espanha anunciaram nesta terça que expulsariam dezenas de diplomatas russos, seguindo os passos da França e da Alemanha, que tomaram essa decisão um dia antes. Não é fácil expulsar diplomatas e sempre tem consequências, até para nossa própria embaixada e consulado geral. Então, sempre temos que pesar nossos próprios interesses, mas acreditamos que é necessário expulsar alguns. Isso não exclui que podemos expulsar ainda mais. O anúncio da expulsão dos diplomatas russos deteriorou ainda mais as relações da Europa com Moscou, após a descoberta perto de Kiev de dezenas de corpos, cujas mortes as autoridades ucranianas atribuem às forças russas. A russia nega os fatos e denuncia uma montagem de Kiev.